Oi gente, sejam bem-vindos, eu tô no canal Nostalgia, vamos falar sobre a história de Roma. Eu não sei nada sobre Roma, não sei que eles eram guerreiros, gostavam de caçar, matar. Espanha. Tanto isso. Nós estamos falando apenas de domínio militar, mas também de domínio cultural. Ah, os deuses. Transformar as terras conquistadas. Estradas e aquedutos, templos e salas de velhos passam a se tornar comuns no mundo. Hércules. Mitologia grega. Simplesmente a capital de um império, mas sim a cidade mais importante daquela parte do planeta. Qualquer cidadão romano desta época tinha certeza que a glória de Roma... se vieram por causa dos deuses. Só que não, né? Poucos séculos depois, aquele império gigantesco se tornaria um nada. Uma miséria. Uau! Não foi guerra, não foi catástrofe, natural, não foi nada, foi falta de comida. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olá, Felipe. Sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Animado. E antes de começar... Olha o cartaz do Michael Jackson. Não são inscritos. Não são inscritos. Então, dessa forma, você me ajuda. Deve ser complicado pra ti, cara. Inclusive, essas são as pessoas... Os membros. Os membros Super Saiyajin 3, que contribuíram com esse vídeo. Se você quer seu nome aqui, clica aqui embaixo pra se tornar um membro Super Saiyajin 3. Mas é isso que eu gostaria de... O membro Saiyajin... E aí que tá na evolução... O instinto superior, pelo menos. O povo da antiguidade tinha muitos motivos para temer as legiões romanas. Que lutavam de maneira organizada e profissional. Guerreiros de povos germânicos ou até mesmo exércitos de civilizações mais antigas e poderosas, como os egípcios... Se rendiam. Não eram páreo para enfrentar as forças romanas. Com exércitos temidos por todo o mundo, generais audaciosos e uma ambição de poder que estava no próprio sangue romano... Roma expandiu cada vez mais suas fronteiras... O seu império, né? Um dos maiores impérios da história. E o tamanho impressionante do Império Romano foi justamente um dos motivos por trás de sua queda. Olhando hoje, podemos ver o Império Romano como uma espécie de árvore que cresceu tanto, mais tanto, mais tanto... Que não conseguiu mais sustentar o seu próprio peso. Isso começou a partir do século II, quando Roma decidiu que precisava controlar com mais cuidado as províncias que eles já haviam conquistado. A ideia era vigiar as fronteiras para impedir invasões e saques de povos que estavam fora dos limites do Império. Bom, é bom, né? Vale a pena prevenir do que remediar. As províncias mais problemáticas e mais afastadas do governo central em Roma, impedindo qualquer tipo de rebelião. E vandalismo. O problema é que era justamente a conquista de novas terras que sustentava a economia de Roma. Aliás, podemos ir além e dizer que era a expansão do Império que literalmente colocava comida na mesa dos cidadãos romanos. Então, quanto mais saques e invasões, não vinham da própria terra. Não vinham da própria terra. Que pertenciam aos povos derrotados e eram condenadas a trabalhos forçados. A escravidão. Existem estudos que apontam que o Império Romano chegou a ter quase 5 milhões de escravizados. O que equivale a uns 10% da sua população total na época. Que chegou a ser 50 milhões de habitantes. E metade dessas pessoas escravizadas trabalhava no campo. Especialmente na produção de alimentos. Hum, já começamos a ver. Toda essa estratégia e a decisão de não conquistar novas terras a partir do século II, Roma simplesmente deixou de conseguir novos escravizados de outros povos. Então não tinham como ter trabalhadores. E com o tempo, pessoas de territórios conquistados passaram a ter os mesmos direitos de cidadãos romanos. E não podiam mais ser escravizados. Essa crise do escravismo criou uma bola de neve. Roma foi ficando com um número cada vez menor de escravizados. E cada vez mais pessoas. Não eram mais trazidas para o Império. Não demorou muito e as fazendas e plantações. Deixaram de ter trabalhador. Cada vez menos mão de obra escravizada. Sem mão de obra, sem colheitas. Sem colheitas. Sem produção. Chegou um momento em que o Império não produzia mais alimentos suficientes para todos os que viviam dentro das suas fronteiras. Um dos impérios mais gloriosos e poderosos da sua época se viu frente a frente com o problema básico. A fome. E aí o vinho romano começou a azedar a partir do século 3. Sem comida suficiente para todos, o preço dos alimentos começou a subir sem parar. Quanto mais a procura. Isso criou uma crise econômica sem precedentes no Império Romano. Com o governo não conseguindo mais manter o seu populismo com a famosa política do pão e circo. nem garantir a segurança das fronteiras. O que gerou ondas de violência por todos os lados. Então a briga passou a ser interna. E começaram a surgir revoltas populares e lutas internas pelo poder. Aos poucos, a poderosíssima e gloriosa Roma. Se destruir. Cada vez mais. Então a queda do Império Romano começou dentro de Roma. E por causa da falta de alimentos. E quando o Império não tinha mais chances. Como o cavalo de Troia, a destruição é por dentro. E não por fora. Os povos germânicos começaram a se aproveitar disso para saquear e tocar o terror nas províncias romanas. O Império agora mal nutrido e enfraquecido encolhia a cada dia rumo à decadência total. O golpe final foi dado no ano 476. Quando o Imperador Romulo Augusto foi deposto pelo rei germânico Odoacro. Num evento que marcou a queda definitiva do Império Romano. E Roma. E deixou uma lição para gerações futuras. Nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja. É indestruível e inabalado. Sem comida suficiente. Ao longo dos séculos, outros grandes impérios surgiram e desapareceram. Cidades foram crescendo. E apesar de toda a nossa evolução tecnológica e social. A fome ainda é um dos maiores problemas do nosso mundo. Somente no século XX, cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome no planeta. Meu Deus. O mundo equivalente à população do Reino Unido. Mas o que pode fazer um povo ou uma região inteira passar fome? A primeira coisa que deve vir na sua mente deve ser, bem, a quantidade de pessoas no mundo. Quanto mais pessoas, então tem que aumentar mais produção. Porque a população mundial cresce em média 80 milhões de pessoas por ano. Quanto mais pessoas no mundo, mais poucos para se alimentar. Mas existem outras coisas que ajudam o mundo a passar fome. Aliás, qualquer acontecimento não planejado pode causar fome. A catástrofe, a destruição, a seca. A epidemia de covid. O número de pessoas que passou fome no planeta ficou 5 anos razoavelmente estabilizado. Mas deu um salto depois do início da pandemia. O resultado é que durante o ano de 2020, cerca de 800 milhões de pessoas passaram fome como consequência direta da pandemia. Meu Deus. Eu estou falando de quase 10% da população do planeta. Então quer dizer que não existe nada que a gente possa fazer para resolver isso? Será que aumentar mais produção não faz isso? Os fazendas inteligentes que usam sensores para identificar terras mais férteis para cada tipo de lavoura e satélites que detectam pragas rapidamente antes que elas possam prejudicar a colheita. Mas só isso não é suficiente. Até porque outro ponto fundamental é reduzir as perdas durante transporte e armazenamento. Já existem diversas tecnologias para aumentar a vida útil dos alimentos, eliminando micro-organismos de diversas maneiras. Mas aumentando a vida útil, não estaríamos a... Os cientistas também trabalham na ideia de termos novas fontes nutricionais para superar a fome. Alguns exemplos são as algas, extremamente ricas em nutrientes, ou os cactos que são resistentes à seca e possuem diversas vitaminas. Existe até mesmo uma área que pesquisa a possibilidade de usarmos alguns insetos como base da nossa alimentação. Já pensou em comer uma barra de proteína feita com farinha de grilo? Não. E o que eu e você estamos a fazer? Dinheiro, money. O local, né? Especialmente aqueles que produzem alimentos orgânicos, sem agrotóxicos ou substâncias que são nocivas para a saúde e para a natureza. Aliás, a própria distribuição de renda e a desigualdade social é outro fator importantíssimo na hora de pensar em acabar com a fome. Não adianta ter comida de sobra se boa parte das pessoas simplesmente não tem dinheiro para comprar sequer um pé de alface. Isso sem falar na distribuição de terras com propriedades enormes nas mãos de apenas alguns grandes produtores. Muitas pessoas querem plantar, mas não possuem o espaço para isso. A verdade é que esse problema, a fome, não é nada fácil de resolver. Esse é um problema tão difícil de resolver que uma vez responsáveis pelo fim do gigantesco império romano, ainda é um problema muito real, quase 1.600 anos depois. Será que daqui a mil anos o ser humano ainda vai estar lidando com esse problema da fome? Me conta o que você acha aqui nos comentários. E esse foi mais um Nostalgia Animado. Se você tem um vídeo que não faça mais, deixe o seu gostei. E se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho de se inscrever. Não sai do vídeo antes de se inscrever, é muito importante. Me siga lá no Instagram também, arroba Fê Castanhari. E calma, não vai embora. Porque você pode clicar aqui agora para descobrir a verdade por trás da morte de Adolf Hitler. Ou então aqui embaixo para ver o maior desastre radioativo da história do Brasil. Esses dois vídeos estão bem legais, clica aí. Obrigado pela sua audiência. Tchau! Obrigado!